Muito bem, eu acabei de entrevistar o pessoal do Sebrae, foi muito bacana o que eles colocaram e vejo também que a Fian também colaborou com o crescimento do empreendedor aqui de Manaus, não só com a indústria, mas também está apoiando o empreendedor. Mas na verdade a gente quer poder apoiar ainda mais, então isso aqui é uma demonstração do que nós temos aqui, do que a gente tem para produzir, para oferecer para o mundo, e aí depois passando a beira nós vamos sentar, chamar os nossos técnicos para pensar mesmo de que maneira a gente pode potencializar esses produtos e aí amanhã estar nas melhores lojas do mundo inteiro de decoração. Muito bom, parabéns e sucesso! Obrigada!